Então, eu e Tony, nós temos 30, vai fazer 32 anos que nós tentamos junto. E em Criciúma, não sei quantas vezes a gente já veio, vocês lembram dos trabalhos de missão aqui no ginásio, lembra? Que coisa linda, nós vínhamos há 26 anos consecutivos e tornamos um escote dos trabalhos de missão aqui em Criciúma. Eu não sei quem é que está o trabalho de missão, mas precisa, vocês tinham uma força, era uma... Era expressiva demais do trabalho de missão no Estado, e a gente amava estar com vocês aqui. Eu lembro que aquele ginásio estava lotado, hoje eu falei com a Simone, com o Fábio, que uma vez eu fui ousado e falei, eu não quero ouvir os irmãos, nem os irmãos, só as crianças. Elas crianças que cantaram com o leite, que o dia estão todos aqui em paz e Tony. Tudo já, tudo já, já tem os jovens, já estão casados, já tem filhinho, mas estão acompanhando e dando glória ao Senhor, totalmente, boa glória. É Tony, nós não curamos, nós não salvamos, o que nós cantamos é coisa simples, mas porém fala um Deus poderoso e por mim. É Tony, Tony, não cura, mas aquele que cura nós conhecemos muito bem. E Ele está aqui conosco nesta noite. Né Aldo? Ô, meu nome, nesses 32 anos que vai fazer, 32 anos esse ano, nós já vimos Deus fazer coisas tremendo, meu amor. Eu confesso que tem coisas que a gente não fala, porque mesmo nós professando a mesma fé, eu não sei que vocês aqui, mas eu tenho um pouquinho de receio de falar, porque os camaradas alguns podem dizer assim, esse cara está mentindo. E não acredito. Então eu prefiro Ficar comigo guardado aquilo que eu vi Já com os meus olhos O Senhor faz Mas eu quero dizer Se você ainda não tem uma experiência com Deus Olha Você precisa ter Irmão Você pode ser um homem Uma mulher mais pequenininha de fé Mas quando você vê Esse Deus tremendo que você serve a gente Você se torna um gigante Na fé Amém Eu sei que Deus já fez coisas grandes aqui Pra mim fez